Música Gostaríamos de fazer uma pausa para uma apresentação do professor Palmer e eu convido o professor Zufo para ter a honra de apresentar o professor Palmer que é uma preparação para a mesa de amanhã Quem vai fazer a apresentação é o doutor William Warrick ele foi engenheiro do US Corp of Engineering dos Estados Unidos e ele trabalha junto com o professor Palmer que fará a apresentação amanhã do modelo de Share Vision Plan que seria planejamento de visão compartilhada que visa incorporar conceitos de diferentes usuários para tentar diminuir conflitos e chegar a uma solução de compromisso para casos de crise de ar Por favor, então, doutor William Warrick ou Bill Obrigado, professor Zufo Então, esta é uma apresentação de uma apresentação maior que vamos dar amanhã e é uma sugestão prática para ir em frente Essa é uma apresentação preliminar do que vai ser apresentada amanhã com um programa um pouco mais extenso que será discutido O Share Vision Planing é um método de participação desenvolvido pelo Corpo de Engenheiros 25 anos atrás quando os Estados Unidos tinham droughts em todo o país e precisavam encontrar uma maneira melhor de manejar a água Esse Share Vision Planing foi desenvolvido pelo UIS Corpo de Engenheiros 25 anos atrás e que foi aplicado nos Estados Unidos para resolver esse tipo de conflitos Eu levou esse estudo e o professor Palmer e eu desenvolviu o Share Vision Planing O Bill aprendeu e quem desenvolveu foi o professor Palmer E foi aplicado em vários lugares no mundo O coração do Share Vision Planing é um modelo de sistema que é construído por stakeholders, experts e decisões de decisões juntos O Share Vision Planing foi desenvolvido para levar em consideração de stakeholders de agentes públicos e toda a comunidade que dividem o ponto de vista Essa é a segunda vez que ele vem no Brasil, a primeira foi em maio do ano passado, em que eles aplicaram, né, como o Share Vision Planing poderia ser aplicado no Brasil Eles desenvolveram, então, ou calibraram um modelo bem simples do sistema cantareira, que não é muito sofisticado Para apresentar ou para rodar ao público, né, para que possa verificar quais os efeitos causados em uma alteração de modelação com a opinião dos participantes Eu estou adicionando alguma informação a mais do que está dizendo Nosso modelo é facilmente aplicável porque ele é só uma aplicação do Excel Bem amigável Ele é bem útil, né, para fazer esse tipo de modelação Qual a diferença pode ser feita para resolver isso e fixe isso? E como baixo, quanto depreciado pode chegar ao reservatório? Eles rodaram o modelo em maio passado, na primeira visita que eles vieram ao Brasil Eles fizeram cinco questões básicas às pessoas de como o modelo poderia rodar A resposta foi não Nenhuma Nenhuma A gente nos disse que as partidas que precisariam participar encontrariam que não fosse no seu melhor interesse Perdão As partidas que participaram não encontrariam que não fosse no seu melhor interesse Perdão Ok As partidas que precisariam trabalhar juntos encontrariam que não fosse no seu melhor interesse É Tínhamos que trabalhar juntos para encontrar uma solução Para que pudéssemos trabalhar conjuntamente Eles não gostariam de fazer isso É, eles não gostariam de fazer isso Nós não conseguimos que todos os stakeholders participassem da ação Faltou alguns oficiais Mas nós voltamos porque nós pensamos que há nova esperança para planejamento colaborativo Eles voltaram porque tem uma nova esperança de aplicar o modelo Nós temos novos, né, agentes públicos, né, trabalhando como o professor Braga na Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos Nós temos novos, né, agentes públicos, né, trabalhando como o professor Braga na Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos Nós vêm muito perto de um desastre que recebe as pessoas de atenção Nós podemos ver bem próximo Obrigada, Mimi Bom, então agora vocês vão ter todos os meus erros de português Mas vamos ver Então Ok Os riscos envolvidos na recuperação da seca podem ser compartilhados entre os usuários e entre os vários stakeholders do jogo All these things made us feel that Sabespi might actually be interested in planning collaboratively Essas coisas conduzirem eles a pensar que talvez seja possível Sabespi tem interesse no planejamento colaborativo Tomorrow We'll show a longer presentation About virtual droughts A way to test a recovery plan Inside a computer Amanhã Amanhã vou fazer uma apresentação maior Sobre a seca virtual Uma maneira de testar diversas soluções dentro do computador Today is just a preview Hoje é só uma visão rápida Um trailer So this is how we would design a recovery strategy We've been in a drought How will we now recover? Então essa é uma maneira de desenhar Uma Ou de imaginar uma estratégia de recuperação Já Já estivemos dentro de uma seca Como é que nós vamos fazer para recuperar da situação We would pick a hydrology data set to test the plan with either historic or stochastic or climate change data set I am seleccionando um banco de dados ou histórico ou aleatório Stochastic Como se diz? Stochastic 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 Climate change Ou de um banco de dados sobre mudança de clima para testar Para trabalhar Ok Ok We would use the dead storage or not Iamos usar volume morto or not We would decide whether there would be a drought contingency plan during the recovery Iamos decidir se ia ter plano de contingência para seca durante o processo de recuperação Also whether there would be any leak reduction in the short term E se ia ter no curto prazo um plano de redução de vazamentos Then select the delivery rates, you saw how the delivery rates dropped from 31 to 14, so you would pick the recovery delivery rate Well, I'll try I will 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 try Já começamos com 33 e ia até 14. Então, você pedia ao modelo testar essa estratégia com 41 possibilidades de hidrológica. Aí ia pedir ao modelo testar essas escolhas estratégicas com 41 possibilidades hidrológicas diferentes. Eu desenvolvi um resultado para um plano melhor ou pior, mas, claro, as pessoas desenvolveram seus próprios resultados. Eu imaginei uma maneira de escol... uma métrica para decidir se um plano era melhor ou pior, mas outras pessoas podiam ter as suas próprias métricas. Esta é a colaboração. Eu agradeceria a ajuda. Então, uma parte do resultado é quanto as entregas precisam ser reduzidas. Porque se você está entregando 14, algumas pessoas estão perdidas. Então, uma parte da discussão é quanto temos que ser reduzindo a vazão, porque com 14 metros cúbicos por segundo, algumas pessoas estão sendo... a vida de algumas pessoas é mais difícil. Mas, se vocês escolhem... qual era a palavra para... se aumentar a quantidade de vazão de água, aí os reservatórios poderiam secar. Então, eu posso combiná-los, então, para olhar para um resultado que quer baixos impactos e uma probabilidade de falhar. Então, aqui é um exemplo. Então, aqui é um exemplo. Eu vou testar isso somente com as quantidades históricas, que é um teste limitado. Limitado. Eu vou usar todo o volume morto. Vou usar todo o volume morto. Mas eu vou ter um plano de contingência de drought. Então, se os próximos dois anos continuar a ser secos, eu tenho um plano de contingência onde eu vou reduzir as entregas novamente. Mas eu tenho um plano de contingência, assim que se os próximos dois anos continuem a ser secos, eu vou reduzir outra vez. E hoje eu vou aumentar o vazão para 27 metros cúbicos por segundo. Então, vocês podem ver que esta estratégia não reduzir os reservatórios até zero se testarmos com os números históricos. Mas vocês já sabemos que os números do ano passado foram mais baixos do que os números históricos. Então, este não pode ser um teste adequado. Nós não podemos mais prever a robustez de uma estratégia simplesmente com estatística. Não podemos mais prever a robustez de uma estratégia só com dados estatísticos. É por isso que a colaboração é tão importante para que os riscos sejam aceitos e compreendidos pelas pessoas que vão se sentir o impacto. Nós acreditamos que esta região vai precisar de um plano de recuperação. E que pode ser melhor para a SEBESP para ter a colaboração dos stakeholders, das pessoas afetadas, na modelagem do risco que eles vão ocorrer. Vocês ouviram falar de muitos problemas hoje, este seria um projeto bastante pequeno. Mas se nós conseguiríamos fazer este projeto pequeno, poderia ser um plano piloto para uma colaboração maior. Obrigado. Obrigado. Muito obrigada. Agora, eu acho que seria bom achar um hidrólogo que pode traduzir. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL